Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica incrível pra vocês que querem dar aquele up na sua banheira de casa. Bom, pra começar o vídeo já vou pedindo pra vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like porque deu um pouco de trabalho e me sigam nas redes sociais. Então, bora lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, gente, então essa é a minha banheira antes do procedimento. Olha só como ela tá preta, ela tá suja e assim não tinha mais nada que resolvesse deslimpar ela mais, sabe? Então, o que vocês vão precisar? Uma tinta epóxi, um thinner, porque eu já vou explicar o porquê do thinner antes, tá bom? Uma lixa, eu peguei a lixa mais fina, mais fácil pra lixar a banheira. Um endurecedor pra tinta epóxi, um potinho onde vocês vão misturar a tinta e o endurecedor e um pincel e rolo próprios para pintar epóxi. Agora, vocês vão ver o meu marido lixando a banheira com água e a lixa, tá? Normal, só pra tirar o resto de gordura, sujeira, enfim, e pra ficar bem lisinha. Agora, o thinner, gente. O thinner eu passei mais pra dar aquela segurança da tinta fixar melhor, ficar mais lisinha e também pra dar uma limpada melhor na banheira, tá? Ele terminou de tirar toda a gordura da banheira, mesmo eu já tendo lavado ela antes de lixar e fazer todo o procedimento. Então, ele ajudou ainda a fazer esse resto da limpeza, né? E como vocês podem ver, o thinner não muda nada no aspecto cor da banheira, né? É realmente só pra terminar de limpar, enfim, deixar mais certo pra receber a tinta. Vou acelerar um pouquinho pra vocês. E lembrando, gente, que pra passar o thinner, a banheira estava já seca, ok? Depois, gente, comecei a misturar a tinta, na verdade, o meu marido, né? Que tá fazendo a mistura pra mim. Essa quantidade ainda foi muito, tá? Que eu coloquei. Poderia ter colocado bem menos, mas tudo bem, não tem problema. E depois, agora, ele colocando o endurecedor. E aí, a gente vai mexer, tá? Vocês vão ver que ela tá bem líquida e depois ela vai ficar bem mais consistente. E, gente, depois que a gente faz essa mistura, essa mistura não pode voltar pra lata de tinta. Essa mistura, ela vai ser descartada. Se você voltar pra lata de tinta, você vai perder toda a sua lata de epóxi, tá bom? Então, isso é bem importante também. E aí, eu já começo a pintar a minha banheira. Eu comecei pintando com rolinho, porém, depois eu fui pro pincel, porque tem os cantinhos, então, no cantinho é bem melhor com pincel pra gente ter mais acertos, né? Inclusive, ali em volta é de onde sai a água da hidro e, enfim. Então, a maior parte oficialmente com pincel. E depois eu peguei o rolinho só pra finalizar o chão da banheira mesmo. E, gente, foi super tranquilo, super fácil de aplicar a tinta. Não tive nenhuma dificuldade. Não tem segredo, tá? É muito, muito tranquilo mesmo. E aí, você vai pintando com todo o cuidado do mundo. Vai ficando linda. Vocês estão vendo já que já tá mudando demais o aspecto da banheira. Eu achei isso sensacional. Nessa hora, eu tive que fechar o box, gente. O cheiro da tinta ficou muito forte. Então, assim, se você tiver alguma sensibilidade com isso, cuidado, porque o cheiro realmente incomoda um pouco. É um cheiro muito, muito forte mesmo dessa tinta. E aí, agora, vocês já vão ver eu finalizando o chão da banheira. Gente, sensacional o que tava ficando, né? Agora, olha só as pecinhas da hidro. Como estavam velhas. Muito feias também. E aí, o meu marido, ele pegou um spray e ele foi pintando de prata. O que também deu uma outra cara pra banheira. Porque não adianta só pintar, né? Tem que arrumar ela toda. E agora, olha ela finalizada. Que linda, que diferente. Eu salvei a minha banheira, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A banheira ficou incrível. Mudou totalmente já o meu banheiro. Eu gostei muito dessa ideia porque, na verdade, eu tava pensando em ter o trabalho de tirar ela dali. Porque eu já não tava mais aguentando. E quando eu achei essa solução, eu fiquei assim, maravilhada. E realmente foi muito tranquilo fazer. Eu acho que eu não gastei nem duas horas do meu dia. Foi super fácil. Bem fácil mesmo. E a cor, assim, eu escolhi essa porque o meu banheiro, ele é branco, vermelho e vinho também. O chão, ele é mais vinho. E os móveis tem alguns detalhes em vermelho. Então, super combinou. No vídeo, tá parecendo que é marrom. Mas, na verdade, pessoalmente, é um vermelho vinho. E aí ficou incrível, incrível mesmo. Eu gostei demais. E eu espero muito também que vocês tenham gostado. Então, deixem o seu like, compartilhem. Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Beijo!